Olha só isto aqui, são os garotos da pesada. Minha Nossa Senhora, Marconi. O que foi? Trabalhou numa carvoaria? Lou, você não gosta de mim, eu não morro de amores por você. Stelman, leve esse carro pra longe daqui. Vou estar no chuveiro se precisar de mim. Ô, Marconi, me faz o favor. Agita isso aí pra eu colar meu capacete, tá? Claro. O que houve? Arranchou? É, vou colocar esse bagulho nele. É uma cola? É uma resina pra colar. Quer dizer que quando ela endurece... Se transforma em plástico. E quanto tempo leva? Um pouco de segundo. E quanto tempo dura? Alguns anos. Onde eu sei, eu vou ser capitão. E os recrutas vão cair aos meus pés. E eles vão ser apenas escravos, escravos, escravos a me servir. É, meu bem, escravos. Escravos pra mim. Escravos pra mim. Escravos, escravos. É. E eles vão dizer capitão Mouser. Capitão Mouser. As minhas mãos estão grudadas na minha cabeça. Que brincadeira é essa? Tá legal. Tá legal. Vamos parar com a gostação, hein? Que brincadeira foi essa? As minhas mãos estão grudadas na minha cabeça. Na minha cabeça! Tá legal, Tuba. Tá legal. Chega de brincadeira, hein? Isso não tem graça nenhuma. Oh, isso é criancice. Vamos lá, gente. Eu não consigo soltar as mãos da minha cabeça. Olha aqui. As mãos estão presas. Presas na minha cabeça. Ai! 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 O que é isso aqui? Quem é você? Quem é você? Eu vou me lembrar dessa voz. E se eu me lembrar das vozes de vocês, vocês estarão mortos. Mortos! Mortinhos! É isso mesmo. Mortos! Vocês ouviram direito. O que é isso aí? Não, 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 não. Não me morde, não, Lu. Por favor, não faz isso. Não me morde. Não me morde, Lu. Por favor, não faz isso comigo. Não me morde, Lu. Não me morde, Lu. Não me morde, Lu. Não me morde, Lu. Não me morde. Não me morde. Abra. Abra essa porta, pelo amor de Deus. Olha, Lu. Eu não estou brincando. Proctor! Vocês nunca viram um homem lavando a cabeça? Oi, Capitão Laçá. Qualquer coisa, eu vou estar no meu quarto. Proctor! 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 Vai ficar uma beleza. Ah, senhor? É, só mais um corte aqui. Deixa eu cortar embaixo do polegar. Assim. Hã? Como é que está, hein? Ah, até que ficou muito bom, senhor. Ficou bom? É, está muito bom, muito bom. Ninguém vai notar a diferença. Tenho certeza que foi o Marrone que fez isso. Sabe, assim que eu terminar, deixa eu parar mais um pouco aqui. O senhor vai ficar, vai ficar muito, muito contente com o resultado. É? É. Eu quero ver. Está bem. Hã? Hã? Olha só, dá uma olhada aqui atrás. Olha, e agora veja desse lado aqui. Quer me dar o espelho, sim? Claro. Tenente. O senhor? Não, não, não. Olha, vamos arranjar uma peruca. Eles estão fazendo perucas maravilhosas atualmente, senhor. Você é um maluco mesmo. Isso aqui nas minhas mãos.